Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda! O nosso programa Dedo de Prosa e Verso já está no ar! O nosso programa Dedo de Prosa e Verso já está no ar! O nosso programa Dedo de Prosa e Verso já está no ar! O nosso programa Dedo de Prosa e Verso vai com trilha da leitura por tantos cantos dessa cidade! Valeu, amigos! Juntos o livro e a canção! E falando em tantas trilhas de leitura, temos que citar o Flam! É isso mesmo, gente! Festival Literário do autor Montes Clarence, na sua segunda edição, aconteceu aqui em Montes Claros Do dia 2 ao dia 7 de maio, no Centro Cultural e contou com muitas atrações literárias, artísticas e, claro, muitas atividades culturais! Hoje, aqui no nosso programa Dedo de Prosa e Verso, vamos conferir alguns movimentos especiais da participação do trilha da leitura neste evento tão significativo para a literatura da nossa cidade de Montes Claros! Chega pra cá porque a nossa viagem pelo Flam, segunda edição, já vai começar! E aí, se parece com muitas avós! É! Guarda suas lembranças com muito carinho na sua caixa de memórias! E aí, se parece com muito carinho na sua caixa de memórias, ela está procurando alguém, quem será? E aí, se parece com muito carinho na sua caixa de memórias! Carinho, dia 4, dia 6, dia 5, dia 6, dia 7! Carinho, dia 6, dia 6, dia 5! Carinho, dia 6, dia 6, dia 5, dia 7, dia 7-7! Servo! O que é isso? Quem gostou de dar mais de palmas? E além do teatro, o Mágico de Osa, apresentado pela equipe do projeto Montes Claros na trilha da leitura, quem passeou pelo Flam ainda pôde conferir palestras, oficinas de formação de leitores. O Tempo Tece Memórias foi uma dessas oficinas, ministrada pelas professoras Elisângela Mesquita, Noêmia Coutinho, Ellen Santa Rosa e Rita de Cássia Dionísio. O Tempo Tece Memórias Não é verdade. O Tempo Tece Memórias O Tempo Tece Memórias O Tempo Tece Memórias O Sabiá implorava O Tempo Tece Memórias O Tempo Tece Memórias O Tempo Tece Memórias Diversos autores lançaram os seus livros no Flam, isso mesmo. E a escritora Caritas Lacerda apresentou o seu livro, O Jacareca, para os alunos da Escola Estadual Carlos Antônio dos Santos, de Brasília de Minas, com participação especial do Trilha da Leitura. E a programação infantil contou com muitas atividades. Atipapo literário e sessão de autógrafos com os escritores mirins, Cecília dos Reis Rocha, Sofia Lopes Araújo e Davi Esteves Costa Fernandes. Além disso, participação especial dos alunos escritores da Escola Municipal Professora Hilda Carvalho Mendes. Contação de História na Praça da Matriz colors Limpada de peca-peca, senhorão? Sim Limpada de queimada, senhorão? Sim Limpada de barulhas de cuos, senhorão? Sim Limpada de colocar loja de chacos no tesouro? Não Limpada de colocar loja, peca-peca, pessoa quem vai cair? Não O máximo inteiro? Então, Coposinha, vamos ver se esse papo tá legal? Quando eu disser sim, vocês vão dizer não! Quando eu disser não, vocês vão dizer sim! Sim, sim, sim Não, não, não Sim, sim, sim Sim, sim, não Não, não, sim Não, não, sim, sim São cabelo Lele 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 É o brilho da aventura Ponto-chluss Via raça e anos A CIDADE NO BRASIL Muitos livros! Muitos livros! Muitos livros! A livraria do Flam nos possibilitou ter acesso a livros raros, verdadeiras pérolas. Escritores de mundos claros que merecem os nossos aplausos, merecem, claro, a nossa leitura. Tá, então agora eu quero mostrar pra você o meu livro Fio do Tempo, juntamente com a escritora Marisma Boren, que foi lançado, é, lançado no segundo Flam. Hum? Mas Fio do Tempo... Rapidamente! Dá para o tempo afiar, afiar, afiar... Rapidamente afiar, afiar... Como o fio do tempo, o pensamento sai do nosso ventre e vai alinhavando ponto a ponto os retalhos que compõem a tênue coxa da história dos lugares, das coisas e dos seres. Este Cordel da História de Montes Claros é um convite para que você, de posse da agulha e da linha, costure sua própria história. Estava o tempo afiar, afiar, afiar... A Ellen tem um sobrenome, espirinha do leito. A Ellen tem um DNA, que é educação. A Ellen trouxe, praticamente, não sei quantas crianças, né, é melhor nem contar tantas crianças, tantas crianças a essa leitaria, a esse festival. Trouxe tantos motivos, e a Ellen eu teve o prazer de, no domingo, estar recebendo três pequenos autores que editaram livros e que vão nos dar a graça de autografá-los e apresentá-los na manhã de domingo para outras crianças do Flam. Ou seja, presente, passado e futuro, as páginas escritas por Ellen Montes Claros. Boa noite! Boa noite! Gente, é uma responsabilidade muito grande estar aqui, né? Né, as meninas? E assim, uma alegria muito grande, né? Eu vou chorar também, meu pai. De assim, ver minha mãe, meu pai. Levanta aí, pode falar aqui. Meu esposo, né? Meu espírito, meus irmãos. Minha trilha da leitura, meus colegas. Aplausos. Aplausos. Quando a gente fala, meu, né? É o pertencimento mesmo, né? Eu sou de vocês, minhas colegas, de trabalho. E assim, o fio do tempo, né? É uma grande alegria, né? É um encontro muito feliz com a Marisma Boren. A Marisma Boren é uma escritora de Montes Claros, nascida em Montes Claros. Hoje ela mora em BH, né? E tem uma editora, que é a editora Cora. E ela tem mais de 60 livros publicados, livros infantis de Belize. Agora ela está, assim, se aventurando, né? Pela escrita de crônicas, de contos. E nós duas, né? Pensamos em escrever a história de Montes Claros a partir de outro viés, né? Então, pensamos como fazer, né? Como escrever, que tipo de texto a gente poderia pegar essa história, né? E descortinar a beleza de Montes Claros. E nós elegemos a literatura de Cordel. E a literatura de Cordel, né? Depois vocês vão ter o prazer de pegar esse livro, quem não tem a oportunidade ainda. O formato, né? Desse livro foi especialmente para o cordão, né? Pra que ele pudesse ficar fácil de manusear e de pendurado no cordão ele chegasse às mãos de tantas pessoas. E a sinopse desse livro nos convida a costurar, olhem só, como o fio do tempo, o pensamento sai do nosso ventre e vai alinhavando, ponto a ponto, os retalhos que compõem a tendo e coxa da história, dos lugares, das coisas e dos selos. Este cordel da cidade de Montes Claros é um convite para que você, de posse da agulha e da unha, costure sua própria história. Então é um convite para que cada um de nós perceba a importância do retalho que cada um é, né? Todos nós, com nossa história, com a nossa vida, nós compomos essa grande poxa de retalhos que é a história do lugar onde a gente vive. Então, nada mais é esse fio do tempo, a história de Montes Claros, desde as grandes expedições, né? Desde os tropeiros que chegaram aqui até os nossos dias de hoje. E o cordel, né? Foi construído de forma, né? Foi construído em cestilha para que nós pudéssemos cantar. As palavras saltam à medida que a gente vai lendo de uma forma sonora para que nós possamos cantar. E hoje, claro, Carlos Maia está aqui, não é ator, né? Ele vai me ajudar a cantar só um pedaço desse cordel, né, Carlos Maia? E quando o Maia se prepara aqui, vou mostrar para vocês as ilustrações, um pouco das ilustrações de Leonardo Barros. Leonardo, ele pegou as cores oficiais do cordel, né? Transformou esse livro, colocou Marismar de um lado de verdinho, eu do outro lado de rosa, né? Duas linhas que se encontraram para fazer a literatura caminhar nessa trilha, que é a trilha da leitura de Montes Claros. E vai passando essa costura por todo o livro. Como a gente faz uma boa costura dele, uma boa bordadeira, sabe? Como nós, que é importante antes de começar, né? E aí ele vai utilizando esse ponto até o final e ele não termina o texto, porque ele encerra com uma agulha. Uma agulha em movimento, convidando cada um a continuar essa história e fazendo a sua postura com os retalhos que cada um tem. E aí ele ilustra de uma forma muito bonita, né? O arraial das formigas, as estradas, né? Do trem. Aqui, quando ele vai falar da cidade moderna que Montes Claros transformou, ele utiliza esboços com a bandeira de Montes Claros, né? Então, é uma ilustração muito sensível e que tem muito atos de livros. E sete pontos, se vocês observaram, o texto está dividido em sete pontos, né? A história foi acabada em torno de sete pontos. Se minha colega Elisângela, mesmo que eu estivesse aqui, apresentando esse livro, ela ia falar da perfeição do número sete, né? Ela ia falar muita coisa que ela percebeu ao analisar este livro. Então, é isso. É um convite, né? Para que vocês desfrutem da beleza da história de Montes Claros de uma forma diferente, né? De uma forma emotiva, de uma forma que eu tenho certeza que vai permitir que cada um de nós costure mais um retalhinho aí, perceba nesses retalhos a sua linha, né? O seu ponto, porque nós todos fazemos parte dessa história. E que nós possamos, colegas educadores, distribuir nesses retalhos aí pelas escolas, né? Pela educação de Montes Claros e por todos os lugares que a gente passar, abrindo trilhas e mais trilhas de uma literatura que canta, que salta, né? Que tem movimento, que emociona, que afeta e que nos permite falar e cantar. Aplausos A história que conto agora, ouvir e agora, isso tudo com a controna, não tem que nem cantar. Diferente de agora, lenta as voltas. 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 Pode alcançar? Agora nós vamos alcançar e vamos para o final, sim. Diferente de agora, lenta as voltas. E a noite, sabe, eu li ouro, tese a torre de retalhos, eu tenho outro retalho, e não tenho outro retalho, é minha, minha gente. E eu disse, que sim, porque o Senhor, eu não tô lá, o que salva. Novo tempo acontecia, cada lua é bom, carro de bolsinha em dia, nunca tudo continuou, na barulha polícia continua, com esse porção, 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 na barulha polícia continua, Então, menino, cheguei para a casa, agora é com você, sua história, venha contar, o tempo está correndo, os dedos a escorregar, não deixe que o rio se pergunte. Oi gente, boa noite, como falado essa pessoa, meu nome é Leide, eu faço parte do trilha da leitura, projeto coordenado por ele. Esse ano a gente está fazendo 10 anos de vida. Como falar dessa mulher limpa, dessa mulher que nasceu para a literatura, dessa mulher que nasceu para nos apresentar essas autoras e atores. Que são, nós estamos estudando sobre memórias de muitos claros. As crianças estão aprendendo sobre cada um de vocês, cada um de vocês, através da nossa época. O que nós podemos falar hoje sobre ela? Podemos falar que ela é um girassol. Um girassol a nos iluminar. Nós a trilha com raios, sim, com raios de literatura, de estudo. Uma pessoa que nos impulsiona, que nos incentiva a escrever, a conhecer pessoas mágicas de Montes Claros. Nunca deixe de ser um girassol a nos iluminar. A mão de entrar é o que é mais para eles. Gratidão. Me falaram que, vai, é uma frase que foi importante, impactada, para esses dias. E para escrever, é preciso ler, né? E esse exercício todo que a Eliana está fazendo, que está na linha de educação, é exatamente isso. O projeto Memórias de Montes Claros, ela está convidando as crianças a pesquisar as suas famílias, a pegar os seus registros, a fazerem seus próprios museus, a contar a sua história, a conhecerem esse universo. E a escrever. Tanto que nós estávamos em meio com esses pequenos autores. Mas, Eliana, eu queria que você falasse para a gente como é que foi esse pulo, né? Essa história que é escrever para criança e essa vontade de escrever portéu, poesia e, às vezes, quais são os outros públicos que você quer cantar. Olha, Júlia, como o Leite falou, eu acredito que a literatura está no meu sangue desde sempre, né? E, assim, se me perguntar qual é o estilo que eu mais gosto, sinceramente, é difícil escolher. Eu gosto muito de crônicas, gosto muito, muito, muito de contos. E escrever, né, para adultos, para adolescentes, é muito minha praia. Quem me acompanha, né, no Instagram, no meu canal, vê esses textos. Então, a gente não publica por quê? Publica é caro, muito caro, né? Então, como eu trabalho no Trívia da Leitura, é um projeto especialmente voltado às crianças, né? Para os pré-adolescentes. Então, a publicação vai mais para esse barco, que é mais interessante para a editora. Mas eu gosto demais dessa escrita, de uma forma geral. E depois, dêem uma olhadinha lá. Vem o curso. Palmas para a Secretaria Municipal de Cultura e todos os organizadores desse importante evento. Segundo Flam. Palmas, gente! E que venha o terceiro Flam. Já estamos com saudade, é, na expectativa para em 2024, juntos, trabalharmos em prol da literatura aqui na cidade de Montes Claros. E não acabou, não. O nosso programa ainda não acabou. Por quê? Porque temos um recadinho especial para você. Olha só. Recicla aos Montes. Você sabe o que significa? Hum, a Lalinha já sabe. E neste momento, está passeando no parque com sua avó. E vai nos contar sobre um convite especial que ouviu na sua escola. A minha escola está convidando todo mundo para participar do programa Recicla aos Montes. Vamos participar, vovó? Por favor, vamos, vovó! Ah, minha netinha, eu vi sim, na TV! O Recicla aos Montes é um programa da Prefeitura de Montes Claros, por meio de várias secretarias e parceiros da iniciativa privada, que tem como objetivo desenvolver ações para conscientizar a população sobre a importância da prática mais sustentável com os resíduos sólidos das casas. Quero aprender mais sobre esse assunto, minha netinha! Quero sim, vovó! Eu quero! Ah, então tome! E a avó dá para a sua neta um livro de presente, Minha Cidade, Meu Futuro. É a história do Miguel, um garoto esperto que já descobriu que para termos um bom ambiente na nossa cidade no futuro, precisamos cuidar dele agora. Como? Reduzindo a quantidade de lixo, reutilizando os materiais, separando o lixo para a coleta seletiva e reaproveitando tudo, tudo. Vejam quantos materiais podem se transformar em brinquedos! A Secretaria de Educação já aderiu ao Programa Recicla aos Montes e convida você para participar na sua escola e também na sua casa com sua família. Reduza, reutilize, recicle! Reutilize vidros, alumínios, papéis, papelões e plásticos. Reutilize vidros, substitua copos descartáveis por canecas, é, e separe o lixo quando for descartar. Serão realizados vários drive-thrus ecológicos em cada região. Fique ligado, fique ligada! Alguns bairros já receberam o drive-thru, mas outros ainda receberão nos próximos finais de semana. Fique atento, fique atenta, participe! Com pequenas atitudes como a separação do lixo, podemos fazer a diferença para toda a cidade. Meninos, cheguem pra cá, agora é com vocês, sua história, venham contar, o tempo está a correr, dos dedos a escorregar, não deixem um fio se perder. Tchau, gente, até a próxima boa leitura de literatura pra você. É, pegue um bom livro, é, leia um bom livro, culte uma boa história e vamos juntos exercitando o direito à literatura. Leitamente afiar, afiar...